Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber se o cartão de crédito do Banco Pan tem anuidade, na verdade depende do tipo de cartão que você vai solicitar. O Banco Pan oferece alguns tipos de cartões, tem um cartão que é zero anuidade, é esse aqui, tá? Você pode solicitar online, mas tem também um cartão internacional, tem um gold e tem um platinho. Esses três aqui, eles têm anuidade, anuidade, por exemplo, do internacional é de 12 vezes de 20 reais, tá bom? E o gold é 12 vezes de 29,16 e o platinho é um pouquinho mais caro, é de 12 vezes de 41,66 reais, mas todos os três aqui que têm anuidade, você pode ter desconto dessa anuidade, contanto que você siga algumas regras e compra um determinado valor, tá? Então tem aqui embaixo, tem a renda mínima, então se você está procurando aí um cartão do Banco Pan que não tenha anuidade, que seja zero anuidade, essa é a primeira opção, que a anuidade é grátis, eu vou deixar o link aí na descrição, a renda mínima é para solicitar, é um salário mínimo, é só você clicar aqui em eu quero, você vai ser redirecionado para essa página, tá? Nessa página aqui você vai começar a preencher a proposta, seus dados pessoais, CPF, nome completo, o sexo aí, coloca o e-mail que você tem acesso, celular também, se você quiser receber descontos, ofertas do Banco Pan, deixa marcada essa opção, se não quiser é só você desmarcar, tá? Essa opção aqui e vai ter análise de crédito, então você não pode estar com o nome negativado no SPC ou no Serasa, porque senão seu cartão não vai ser aprovado, mas se você estava querendo saber se o cartão do Banco Pan tem anuidade, depende do cartão, tem cartão com anuidade no Banco Pan, que são esses três que eu mostrei para vocês, tem cartão também com zero anuidade. É isso aí, espero ter ajudado, se te ajudei não se esquece, me ajuda também e se inscreve no canal.